E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarronline.net Quero apresentar para vocês o meu aluno Rodrigo Que fez a jam que eu passei para os alunos E ele usou exatamente tudo que eu pedi Dentro do curso E o resultado é esse que vocês vão ver Ideias melódicas bem bacanas Pensar em notas Pensar no acorde que está sendo tocado no momento E encaixar a nota desse acorde ali Com o solo Segurança na hora de tocar Por quê? Por saber onde é que está a nota Usar as técnicas, obviamente Usar a criatividade que ele usou ali A questão da palheta, vocês vão perceber Então fica com vocês aí o meu aluno Espero que vocês gostem E quem quiser se aprimorar mais e mais Dentro do mundo da guitarra É só fazer o uso de guitarronline.net Para obter resultados bem bacanas É isso aí, fiquem com o meu aluno 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 É isso aí 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 É isso aí